Olá! Está começando mais um Marca Página Dicas de Livreiros. Eu sou Clara Carepovis e na segunda quarta-feira do mês eu converso com essas pessoas que sempre nos ajudam a encontrar boas histórias. Livreiros e livreiras de todo o país que tem sempre uma excelente indicação de leitura na ponta da língua. Existem livros que nos botam para viajar e existem viagens que nos botam para ler. O Dicas de Livreiro de hoje é para todo mundo que está com saudade de misturar páginas de boas histórias com uma bela paisagem pelo caminho. Com a participação do Livreiro Flávio, da livraria Megafauna, aqui da cidade de São Paulo, Se estique no assento preferido e coloque os fones de ouvido para anotar as dicas de livros breves para viajar. Oi Flávio, muito obrigada por ter topado o convite de participar do Quarta Capa. Fiquei feliz que você aceitou. Boa tarde, Clara. A gente estava conversando um pouquinho antes e você comentou que a Megafauna abriu em novembro do ano passado, 2020. Isso. E então ela abriu depois da pandemia. Eu queria saber como que tem sido o dia a dia. Ele podia contar para a gente como que é um pouco o dia a dia. Tem momentos que é sossegado lá. Tem momentos que é correria. Ainda mais pelo fato de ter o café. Ali o Cuiacafé, que é chefeado pelo Abel Coelho. Então, às vezes tem cliente que vai lá. Só vai na livraria. Tem cliente que só vai no Cuiacafé. Porém, tem cliente que vai nos dois. Pegam um livro. Vai lá comer. Ou come. Vai pegar um livro. É um negócio que só tem a agregar, assim, para mim, né? Trabalhando no centro, coração ali de São Paulo. Por ser uma loja de rua e tal. Entrando no tema desse episódio, eu queria saber o que você teria para indicar para a gente. Eu teria o Supridores, do José Faleiro. É um livraço. Ele tem quase 300 páginas, mas é um livro breve, assim, que você vai lendo, você vai embalando na história. Isso que eu achei legal, assim. Eu que sou de periferia, subúrbio, assim, eu me identifiquei bastante com os caras. Aham. Personagens, assim. É legal que esse livro, a primeira vez que eu li ele, foi no formato digital, né? Então, você não tem muita noção do tamanho. E foi como você disse, né? Eu li muito rápido, porque é uma narrativa muito envolvente, que você fica muito querendo saber o que vai acontecer, né? Muito, muito bom mesmo. E fora que, não sei se você vai concordar comigo, mas tem uma das melhores cenas de ação que eu já li na literatura. Acho que eu não lembro de ter lido algo parecido, assim. O outro que eu indicaria seria o visão das plantas. Você pode falar um pouquinho sobre o que é a visão das plantas? Ah, a visão das plantas é um senhor que ele foi da marinha mercante, traficava escravos, e ele vai cuidando do jardim dele, né? Na casa do vilarejo, lá na casa dele no vilarejo. E ele meio que, as pessoas lá, algumas crianças têm medo dele e tal. E conforme ele vai se adoecendo e tal, ele vai deixando de cuidar do jardim, e o jardim também vai definhando junto com ele. Sim, e é muito impressionante que a Djamília, né, que é a autora, ela narra um fato histórico terrível, assim. E ela narra de um jeito muito bonito, né? É muito impressionante. Sim. É isso que me deixou impressionado, que, pô, meu, o cara era um monstro, meu. Se a pessoa, tipo, não começa a discernir a parada, vai achar que ele é um herói. E não é. Bem pelo contrário, né? É, bem pelo contrário. Acho que foi isso que me pegou nesse romance aí dela. Bom, acho que é isso. Queria pedir pra você passar o serviço da livraria. A Mega Fauna, ela funciona de terça a domingo, né, de terça a sábado, das 11 às 19, e de domingo e feriado, das 11 às 17. Segunda-feira, ela fica fechada, tanto ela quanto o Cuiacafé, né, afinal, os livreiros têm que ter vida social e o pessoal do restaurante também, né. Muito bem. E vocês estão trabalhando com entregas também? Estamos. Aí temos a entrega pelo WhatsApp, né. Beleza. Bom, muito obrigada por ter dopado, participado do episódio. Foi um grande prazer te ver mesmo de longe, né. E aí eu prometo que ainda em 2021 eu faço uma visita na Mega Fauna, num dia que você não tiver de folga. Beleza. Siga o Quarta Capa no seu tocador favorito. Se cuidem, um abraço e até mais. 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 Tchau.